Ooooooh! Cola pra cá! Tá acabando... E aí família, vamos fazer barulho pra essas dupla que tão chegando, demorou? Cola pra cá! Domizinho Guiii! Ooooooh! Yes! Ooooooh! Vamos fazer uma passada de pregatinho. Fazer barulho pra aula. E semana que vem, nós estamos lá no Talsadão. E fé em Deus que não vai ser! Ooooooh! 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 Me dizem. Ooooooh! 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 Fluguem a��ner... Obrigado. Ele tá zoando. Ele tá passando mal. Ei, ei. Vai, caralho. Vamos pra cima. Ô, vai dar um passo pra frente aí, mano. É sem final, porra. Desce no camarote aí também, mano. Ajuda a nós, mano. Vai ficar pra cima. Não dá pra ficar encostado no ferro é foda, mano. Tá encostado na grade, parça. Lá ele, parça. Eu tô aqui na maldade, não. Hip Hop nem pega essas brisas, tio. E aí? E aí? Fica feliz. Levanta as duas mãos pro alto, certo? Fica feliz aqui nessa noite. Levanta as duas mãos pro alto. Geral, geral. Geral, geral. Geral, 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 geral. Segurando essa cultura. Vitor, 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 vitor. Vitor, vitor. Vitor, vitor, vitor. Vitor, vitor, vitor. Vitor, vitor, vitor. Vitor, vitor, vitor. Mata aí, caralho. Estudantes, caralho. Vitor, vitor, vitor. Hoje você pode escolher. Conforme você quer ver. Você vai matar ou morrer. Nós tá aqui pra fazer. Somente o R.A.P. Os que nasceu pra falar e os que nasceu pra fazer. É, o diferenço, o falador e o falastrão. E os moleque que pegam opção com opinião. Cê vem me escolher? Isso é esquisito. Na múltipla escolha eu sou o rei do gabarito. E quando você não tem a escolha na sua vida. Quando olha só reta e não tem sua saída. Irmão, quando cê tá com a corda no pescoço. O meu grupo porta mais nozinhos é do caroço. Sabe que agora você apanha? E na batalha sua rima é estranha. Sabe por que veio pra falar ou pra fazer? Eu vim pra rimar, vim pra desenvolver. E aí eu errei do gabarito, isso daqui é algodão. E lá fora existe até os dias de cão. Então nunca nem aí pra opinião. Avisa pro gabarito que eu sou de reprovação. Cê é de reprovação e essa é minha soma. As folhinhas da batalha que foi meu diploma. Tinha corda no pescoço e eu decidi virar a página. Porque o mundo não merece nenhuma lágrima. O mundo não merece nenhuma lágrima, irmão. Por isso eu te mostro que é improvisação. Com a corda no pescoço, cê decide ser bom moço. Se você vai se enforcar ou se cê vai subir do poço. Não é uma lenda do sumo do poço. Antes disso, coloca essa dupla no meu bolso. Sabe por que? Pra mim vocês não é bom moço. Se é gravar isso, eu marquei um X no seu pescoço. É isso, certo? Quem curtiu vem a minha família, certo? Quem curtiu vem a minha família. Pra mim, eu vou ser sincero. Foi chave mesmo. E aí, mano, aquele pop, hein, mano. Os moleque tá entregando, hein. Vamos lá. Barulhos, barulhos. Porne de rimas. Quem curtiu as rimas de Nicão e Pini faz muito barulho. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Gomes e do Young. Vamos lá, calma aí. Jurados, três, dois, um. Um pra cada. Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nicão e do Bini. Uouuuu. Diferentemente, velho, pra quem curtiu as rimas de Gomes e Young. Uouuuu. É isso. Gomes e Young, 1 a 0. E tudo que vai, Caldeirão. Volta! E aí, volta o rap. E aí, solta o beat ainda não. Volta o beat aí. Levanta as duas mãos, certo? E aí, rapaziada. Se fosse quatro MC, cheio do hype, os famosos que dropam no beat. Cês tava com a mão pra cima a todo momento e gritando pra todas as rimas. Vamos fortalecer os moleque que tá correndo, certo? Fama é diferente de sucesso. Bota a mão pra cima aí que eu vou puxar a vibe. Solta o beat. Levanta as duas mãos pro alto, certo? É melhor, é melhor, certo? Yeah, yeah. Literatura é nossa arma, poetas não traficam. O que vocês querem ver? Sander! E o que vocês querem ver? Sander! E tem um show! Olo! 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 Tá lalo! Tá lalo! Tá lalo! Vai! Olo! Olo! Esse não é gabarito, mas Jung vai acabar sua cova! Porque sua rima é velha, eu só ganho mandando rima nova! Sabe por que? Nós tá quebrando a batalha e a casa já vota! Você perdeu pro Gomez Jungui, Nicão em Be de Justifica a Resposta! Minha resposta não é justificável porque ela é lamentável. Enquanto o beat dropar, sabe que aqui eu sou bem maleável Aí cuzão, vou demonstrar minha prova ao seu vacilão Porque eu sempre fui dissertativo, beat quebrado e nunca tive opção É, eu não tive alternativa, não peguei na prova, eu peguei na caneta E a prova não merecia resposta e a rua merecia minha caneta Eu escrevi minhas letras e é por isso que eu faço rima improvisada Um moleque sem diploma é ensino médio, referência pra quebrada Justifica sua resposta, eu sempre caio pra treta Minha resposta é que eu não tive mochila, tinha sacola e não maleta Você quer receber a resposta? Então agora caia pra treta Sempre fui ótimo em palestra, mas nunca tive dinheiro pra caneta Eu também nunca tive dinheiro pra caneta Sou indeciso, vou com o improviso que eu viso fazendo todas as minhas letras Sabe por que na batalha? Se só não prova, você fica na encolha Eu tenho os manos entre o crime e o rap e a sua vida sempre foram ao múltiplo escolha A prova da escola não mereceu minha resposta Porque aquelas perguntas sempre foram uma bosta E eu percebi que o mundo tava me impressionando muito Tava sentindo a dor nas minhas costas É diferente, o cara era 10 de matemática, tuta, mas ele nunca foi o sujeito homem Ele tirou 10 de matemática, foi no mercado, não roubou emprego E ele morreu de fome Eu sou Gomes que podia morrer de fome Quando eu vi a luz da lua E eu não tive diploma, filha, as batalhas foi minha faculdade de rua Eu odeio as respostas que minha escola me deu E é por isso que é douradora Parei de responder o que me perguntaram E perguntei mais pra professora Faculdade de rua Então logo cê não aprendeu Que ele fala do crime e do creme Isso na rua cê não viveu Então vou perguntar, o Sabota já disse O crime é igual minha alma Então hoje pego o mic dentezinho no chão E vê se abaixa sua desarma E aí? Pisa no mic não, menino Tá vendo literalmente o que o homem falou É pouco tempo pra mão, rapaz Tá vendo que aconteceu Por vocês foi Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round nessa porra Um pra cada lado E o que que é terceiro? O grimpinho o que? O que? Pra levantar as duas mãos pro alto, certo? Ô, sem maldade, mano Cinco anos atrás Peraí, 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 rapaz Cinco anos atrás, mano Quando eu não comecei a batalha dos estudantes Colava, mano, muita pouca pessoa, certo? Hoje cola pessoa pra caralho Pra ver a batalha, mano Então o mínimo que vocês devem ter, mano É dar a vibe, certo? Então levanta as duas mãos pro alto De coração mesmo Quem ama a batalha dos estudantes Quem ama o hip-hop Levanta as duas mãos Solta o beat, rapaz Solta o beat Vamos pra cima, porra Vem geral, vem assim Vai Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Eu ouvi esse ditado parceiro O crime não era opção Se eu assaltasse com o Gustavo Eu conheci a fundação Indiferente Eu tive amor na minha casa O tijoreiro que abriu minha passagem Ou me cortou na sala É verdade Só que cê sabe eu tô afim Fui um tesoureiro Por isso que eu cortei o meu jardim O crime não é opção iludido Porque os playboy tem ser bandido E os bandido não quer provar que é bandido Os bandido não quer provar que é bandido Os playboy que quer pagar de bandido Bem escondido O crime é opção Quando você não tem comida Pegar uma arma, uma opção Ou uma saída Ei, eu sou o nome Sabe qual saída da minha arma Se chamava microfone O crime só compensa Buscava de revista Deuses atropelam ricos Os nomes são torbatistas Ei, atropelam vários favela Ih, eu também tava na pista igual ela Quem foi atropelado Também tava emotivado O carro que tava rápido A bike vai acelerada A bike vai acelerada Então anota Porque ele só faz essa placa E muda a rota O crime não tem nos playboy Esse é o domínio Que nunca se matou ninguém Dentro do condomínio Nunca se matou ninguém Dentro do condomínio Mas é que usar o raciocínio Tem que ter o domínio Então fala pra mim Onde tá o rumo de narquima Se os playboy tão matando a favela Com cocaína É, pode ir pra ramela E os playboy vendem cocaína Pra nós matar a favela Essa é a diferença ramela O jornal não tem lá jacarezinho Mas fala da Larissa Manuela É, vai do certo O que você é louco? É, vai do certo Vamos pra cima, sai Caiu muito foco na votação Pornem de rimas Quem achou Que meu parceiro Biri foi superior Faz muito barulho Diferentemente, Fladeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Gomes Vamos ver Qual que a fita mais volta Jurados Três, dois, um Biri e Nicão Finalistas É isso Por certeza, irmão E aí, Caldeirão Tá suave? Boa noite pra todo mundo aí Eu vim lá do Distrito Federal, certo? Sou representante nacional De todas as competições Que já tiveram aí No mundo do freestyle FMS Red Bull Francamente O nacional da família de rua Barulhos é conhecido por ser um lugar foda de vibe e de rima Tá ligado? Não vamos deixar a vibe de vocês cair, não Muito menos os MC Entrar no conceito de rimar o que a plateia quer ouvir Tá ligado? A gente tem que rimar o que é necessário Enquanto nós estiver fazendo isso O bagulho vai pra frente Quando a gente parar de fazer Vai continuar A mesma coisa que virou agora Certo? Que Deus abençoe Um forte abraço aí, cardenal